Muita gente me pergunta assim, tá, eu posso aplicar a radiofrequência toda semana? Pô, claro que pode, tu é o profissional, é tu que decide se tu vai aplicar ou não vai aplicar toda semana a radiofrequência. O ponto é qual é o objetivo que tu queres quando tu elenca uma conduta semanal com radiofrequência, tá? Então, vou te dar um exemplo clássico, gordura localizada. Gordura localizada nós aplicamos, se é só gordura, nós aplicamos radiofrequência semanal aqui na clínica. Por quê? Porque eu quero gerar uma inflamação, eu quero gerar necrose adipocitária. E, obviamente, quanto maior for o meu envolvimento inflamatório, maior a secreção de citocinas que vão fazer uma lipólise de via secundária. Esse é um ponto importante pra se falar. Agora, se eu quero rejuvenescimento, rejuvenescimento, pra que que eu vou aplicar a radiofrequência toda semana? Tá, mas tem estudo, beleza que tem estudo, não tem dúvida que tem estudo. Eu já li estudo de aplicação de radiofrequência toda semana e mostro nos cursos. O ponto é, tu vai tá inflamando toda semana, faça o teu paciente, daí tu vai gerar radicais livres, estresse oxidativo. Isso são teorias do envelhecimento. São teorias, estresse oxidativo tá envolvido com inflamação. Formação de radicais livres tá envolvido com a inflamação. Pra que que eu vou inflamar o cara toda semana? Eu inflamo hoje, daqui 28 dias eu inflamo de novo. Então, não é que eu sou a favor ou contra inflamar toda semana, depende do objetivo. Ah, mas tem estudo? Pô, tem estudo de tudo hoje, né? Inclusive, tem um monte de lixo científico sendo publicado em tudo que é lugar do mundo. E não sou eu que tô falando isso, tem um monte de reportagem já. Então, tem que ser muito seletivo em relação às pesquisas que a gente faz, principalmente esses artigos de fora aí que a gente nem conhece as revistas. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Rádio frequência. Fiquem atentos à frequência, fiquem atentos à intensidade, olhem pro valor, vejam se os caras dão manutenção, se dão garantia, isso é importante, e prestem atenção às questões temporais. Se eu quero gerar inflamação toda semana, eu tenho que ter um objetivo, claro, gordura nós inflamamos toda semana. Agora, se eu tô tratando rejuvenescimento facial, não quero inflamar toda semana. Por quê? Porque o estresse oxidativo é uma das teorias do envelhecimento, tá relacionado com a inflamação, formação de radicais livres tem a ver com o envelhecimento e tem a ver com a inflamação. Então, aplico hoje e espero as fases de regeneração acontecerem, espero a fase de proliferação de fibroblastos e a fase de produção de colágeno. Ponto.